Ei, 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 o que você tá fazendo? Eu tô te dando prejuízo Por acaso você não viu que essa vaga aqui é de deficiente? Me desculpa, mas eu não tinha percebido Eu conheço muito bem o seu tipinho Você acha que por ter dinheiro você pode fazer tudo? Não, eu realmente não vi, me desculpa Como que você não viu? Olha lá, tá bem grande a placa pra todo mundo ver Olha moça, eu já vou tirar o carro Mas realmente me desculpa, eu não vi Uhum, sei Mike! Hum, tá fazendo caridade agora, é Mike? Ha, oi, como vai Mayara? Eu tô aqui esperando você assinar os papéis de casa Ah, tá, tá bom, logo logo eu vou assinar esses papéis Olha, anda logo, eu não vejo uma ótima delívia de você Você tá doido? O que você pensa que você tá fazendo? Ai, desculpa, foi por impulso Eu queria mesmo era me esconder daquela mulher E você tava na minha frente E foi a primeira coisa que eu pensei Tá, e quem é ela? Ah, ela é a minha esposa Aliás, a minha ex-esposa Ah, a gente tá se divorciando já É, mas parece que ela tem muito surme de você, viu? Ah, desde que a gente se separou Ela não laga do meu pé Ah, é? Sim Ela me traiu com o meu melhor amigo, você acredita? E ainda dizem que vida de rico é fácil Eu que não queria estar na sua pele de jeito nenhum Tá, mas vamos deixar isso pra lá Qual que é mesmo o seu nome? Olha, o meu nome é Suzana Mas o pessoal da rua me chama de Suzy Então é Suzy, Suzana E eu tenho uma proposta pra você Ih, olha só, não vem com proposta indecente pra mim não? Que eu chamo a polícia, viu? Não, não, não Não é nada disso A verdade é porque eu tenho um evento E eu queria que você se passasse por minha namorada Namorada? Eu? Você tá de brincadeira, né? Ai, me ajuda, por favor Eu não quero chegar sozinho lá E eu pago uma diária pra você Tá bom Mas com uma condição Sem beijo, hein? Tá, tá, é sem beijo Ah, e outra coisa Eu não tenho dinheiro pra comprar essas roupas chiquem, não Ah, não, hein? Enquanto isso, você pode deixar comigo, tá? Bom, se é assim Então, tá Então, pronto Vamos? Nossa, mas Você tá linda aí Muito obrigada É, só tem uma coisa A gente precisa combinar a história de como a gente se conheceu Ah, não sei A gente pode falar que a gente se conheceu Um desses eventos aí que você frequenta Eu não sei não, hein? Mas eu acho melhor a gente dizer que a gente se conheceu numa viagem Nas Maldivas Hum, você foi longe, hein? Eu nunca tive lá Mas, pode ser Mas, enfim, eu sou um cara mais resetado E vou ser mais comunicativa, tá bom? Ótimo Proveu, certeza de você vir Perfeita Mas, deixa eu te falar uma coisa Você ficou muito bonita, né? Obrigada É, eu acho que agora a gente precisa ir, né? Sim, sim Tá tudo bem? Tá, eu só não sei se eu vou conseguir enfrentar aquela mulher Depois de tudo que ela me fez Eu me sinto inseguro, sabe? Pode ter certeza que você vai sim Eu acredito em você É, obrigado Então vamos? Ótimo Assim que meu dedo chegar Você presta atenção Eu me encontro em fraco, sem caráter Boa noite, pessoal Pronto Chegou, perdeu Como vai, Mike? Você pode me explicar o que esse cara tá fazendo aqui? Nós estamos juntos Você esqueceu? E essa aí, quem é? Tá Essa aqui é a Suzana Minha namorada Eu até tentei apresentar ela pra você, né, Mayara? Mas você, como sempre, não me ouve Namorada? Não, Mike, me ajuda, né? Ela pode ser até bonitinha, mas... Deixa eu te falar Quanto é ela, né? A gente precisa ficar aqui mesmo? Sim, não Eu esqueci nesses papéis E acaba logo com isso Exatamente Eu nunca mais soubeu A sua cara de derrotar Espera aí O Mike é um meio educado De bom, com honesto Quem perdeu foi você Aliás, ainda bem que você largou Como é que é? Quem você acha que é? Pra falar com ele desse jeito, hein? Quem pensa que é você? Foi você que foi baixo E que aprontou com ele Como é que é? Vou te mostrar quem é baixo Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Vamos, vamos fazer um barco Mãe Mãe Vamos Mãe Mãe, eu não vou ter, entendeu? Eu não tô na hora de você perder a cabeça Fica calma Mãe, você tem razão Logo, logo, eu sou um divórcio Fico com o que é de direito pra mim E a gente vai poder viajar pelo mundo Exatamente, mamãe A cabeça é fria Tudo que eu mais quero agora é poder ficar com você Eu também, amor Fica aqui, já volto, tá? Espera, você vai? Eu vou falar com ele Você deve me preocupar É claro que não, meu amor Eu acho que é um babaco que eu vou dizer Eu sei que ela vai me pedir Eu sei que ela vai me dar Nossa, você não vai me dar Você ainda gosta dela? Não, verdade, não Na verdade, eu sinto muita mágoa, sabe? Sabe o que você precisa? De um pouco mais de segurança Talvez você se enxergasse da forma que eu te enxergo Ah, mas e como você me enxerga? Tudo que eu disse pra ela é verdade Você é inteligente, educado, amor bom, honesto É sempre que você acha mesmo que eu te enxergo isso Claro, você só precisa de si mesmo Mas nós podemos conversar? Você pode me dar licença? Então, Mayara, visualmente se precisa Olha, Mayara, você é bem sincera com você Mas, Mayara, você é bem sincera com mim? É pior? Não, Mayara, eu quero me desculpar pelo que eu quis Eu sei Sim, eu tô dependida Mas o Mayara fica com você Mayara, você me traiu de um homem Mas isso é um erro Lucas, ele passa de um pobre coitado Quer dizer, então, que eu sou um pobre coitado, é isso? Ah, Lucas, que bom que você ouviu, tá? Me pouca e no trabalho de repetir Como você pode fazer isso comigo, Mayara? Eu investi na gente Eu fui capaz de trair meu melhor amigo por causa de você Mayara, você disse que me amava Ai, Lucas, que bom de Deus Olha só na minha vida Você foi só um passatempo Mayara, eu sei que eu tô sem moral pra falar nada Mas não quero nada desse malandro, não, tá? Só me enganou Mayara, agora é eu que não quero mais você Nossa, Mayara, você mudou, hein? Eu vou dedo a você, meu amor E cadê eu tava coitado, hein? E onde você achou que eu tava coitado, hein? Ai, meu amor, eu tô doida que eu não sei Ata todo mundo pra não ter divórcio nenhum É que calma, Mayara, calma Vamos devagar Vamos, hoje nós vamos dar início à audiência de divórcio Que bom que você chegou Eu e o Mike, a gente é com uma decisão, né? Sim, é verdade É, nós tínhamos decidido de ficar juntos Mas isso não vai acontecer O quê? Mas como assim? Eu não vou ficar com uma mulher bem manipuladora igual você Se for preciso eu perder metade do que eu tenho pra ficar longe de você Eu assino o divórcio Então era isso que você queria? Me humilhar na frente de todo mundo? Você é um idiota, Mike Eu acho que diante disso a gente pode dar continuidade, né? Exatamente Olha, tá assinado Você fez coisa pior comigo, sabia? Tudo isso por conta dessa assim, né? Vocês dois se merecem Ai, eu não acredito que a pessoa Eu não tenho que me sentir tão bem na minha vida quanto hoje Olha, você me surpreendeu, viu? É, você achou que eu ficava com ela também Mas isso não ia acontecer Mas enfim, deixa eu pegar a sua linheta Eu preciso te pagar, né? Não, não, não preciso Tá, mas como não, como foi isso que nós combinamos? Não, você já perdeu muito dinheiro hoje E eu posso ficar com essa mão de um pagueiro Realmente, eu gostei de você aí Muito obrigada Então eu acho que você é nosso dia, né? É, e isso também É, você sabe o que que é? Porque eu decidi seguir seus conselhos É acreditar em mim Ser mais confiante Ai, que bom, eu fico feliz Então, diante disso Eu queria te convidar pra chutar comigo Eu adoraria Então a gente pode considerar qual o primeiro encontro? Sim, claro É, então vamos? Vamos Obrigado